Finalmente, guia completo sobre lentes de contatos coloridas. Tudo o que vocês sempre perguntam sobre as lentes que eu uso, quais as cores, qual a marca, o preço, como adaptei, como se adaptar, como usar, como limpar, tudo sobre lentes de contato, nesse vídeo aqui você vai saber agora. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, estamos rumo a 500 mil inscritos. E já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo mais íntimo, tô aqui na minha cama, bem migas mesmo, pra tirar todas as dúvidas que vocês me mandaram lá pelo Instagram. Se você não me segue no Instagram, você perdeu de me mandar essa dúvida, mas corre pra me seguir por lá, porque assim no próximo vídeo de perguntas você já manda a sua, que é arroba faladantas. Me segue lá, que tô te esperando. E a primeira dúvida, muito perguntada, é por que você usa lente de contato? E eu sou miopia, eu tenho 5 graus, quase, quase e pouco de miopia e eu tenho astigmatismo também. Então eu uso óculos de grau desde os 7 anos de idade. E mesmo que eu fizesse tratamento na lente, uma lente mais cara, sempre era um óculos muito grosso, ó. Inclusive meu óculos tá aqui. É um óculos muito grosso e todo mundo que coloca fica assustado do tão forte que é o meu grau. Desde os meus 15 anos, eu já tenho 25, eu uso lente de contato. E por que que eu escolhi lente de contato colorida? Eu escolhi, eu lembro disso, que eu lembro que quando eu fui na ótica escolher, eu pensei, ah, já que eu vou mudar mesmo, passei a minha vida inteira usando óculos, já que eu vou mudar minha cara, vou mudar de verdade, vou colocar uma colorida. E aí eu coloquei uma azul na época, puxava pro verde, que eu me lembro que era a cor topazio, se eu não me engano. Só que essa cor acabou saindo de linha e eu tive que trocar de cor e aí fiquei usando a Quartzo por muitos anos. Acho que inclusive, vocês não conheceram, usando a cor Quartzo da Solótica, que é uma cor que eu usei há muitos anos. A cor que eu mais usei foi essa Quartzo. A Thais perguntou, incomoda, achou difícil a adaptação no começo? Incomoda, por que você pintou por lentes? Incomoda, no começo você utiliza no oftalmologista, ele vai deixar você usar. Você vai falar pra ele, ó, eu quero colocar lente. E aí ele vai te dar uma lente, isso na minha época, tá gente? Tem aqui 10 anos que eu coloquei, não sei como é hoje em dia. E aí você vai ficar com a lente durante uns 15 minutos. Quem tem alergia a lente de contato, quem o corpo não aceita, não aguenta ficar nem 5 minutos. Fica ardendo, lacrimeja, sensação de areia, de cisco no olho. Então você que sente isso, não force seu olho, não aceita a lente de contato e isso é muito comum. Depois que você ficou 15 minutos, não sentiu arder, não lacrimejar, nem sensação de areia, então o médico vai autorizar que você use ou não a lente de contato. Porém, quando você começa a usar, é normal que você tenha uma dificuldade de se adaptar porque é um corpo estranho no seu corpo. Eu já saí da ótica já quando eu comprei, já usando a lente de contato, super me adaptei, mas vai de cada pessoa. Tá gostando desse vídeo? Então já deixa aqui seu like, porque é muito importante pro YouTube entender que é um vídeo que ele deve compartilhar pra mais pessoas. E eu fico sabendo se você gostou desse vídeo ou não. Eu sei que no final você vai esquecer e já deixa seu like agora, nesse começo do vídeo aqui. Já aproveita pra se inscrever e se inscrever ainda. Tô de olho. Qual a solução de limpeza que você usa? Eu usei por muito tempo a Renu e eu acho que chega uma época que o olho meio que acostuma. E aí eu comecei a usar essa aqui da BioTrue, da Boucher Lombi, que ela é muito boa. E eu uso também essa Optifree da Pure Most. Eu uso essas duas. Mas o tipo da minha, existem vários tipos de lente de contato. Tem a rígida, que eu não tive coragem porque eu tenho medo de cair, quebrar e eu ficar cega. A minha gelatinosa anual. Então a cada ano eu troco a minha lente de contato. Porém, por escolha minha, como eu uso muito lente de contato, eu escolho trocar a cada seis meses. Porque eu sinto que é mais seguro pra minhas vistas, porque eu não sinto irritação. Quando a lente começa a ficar velha, você sente porque ela começa a incomodar. Ardeu o olho, fica embaçado. O grau fica diferente. Parece que ela perde a qualidade. Sabe quando você usa a câmera do celular suja? Então, a lente fica assim quando ela fica velha. Então tá na hora de trocar. Eu uso lente de contato há dez anos. E um erro que eu já vou falar assim, adiantar os cuidados do que não fazer com lente. Eu tinha medo de sair sem lente de contato, de viajar sem lente de contato. E vocês me contarem e me verem sem lente de contato. Enfim, já falei sobre isso no vídeo tour pelo meu corpo. E quando eu viajar de avião pra evento, eu ia de lente e dormia com a lente no avião. Então imagina, um lugar fechado, com ar-condicionado, que já resseca a lente. Dormindo com a lente, que isso é horrível, nunca durmam com a lente. E aí eu comecei a sentir meu olho irritado. Chegou um tempo que meu olho começou a rejeitar a lente. Eu passei uma semana sem usar lente de contato. Então eu aparecia pouco, enfim. Porque meu olho começou a rejeitar. E aí eu fui no médico e foi um princípio de infecção. Então sim, você pode pegar a infecção usando lente de contato. Se não lavar direito, se não cuidar da lente, se não lavar a mão antes de pegar a lente. Se não trocar com frequência, se dormir com a lente de contato. Então o ideal é que você use, se não me engano, durante oito horas a lente de contato. No máximo, ou quatro horas. Mas na época eu usava lente de contato o dia inteiro. Tipo, doze horas por dia. Sei lá, enquanto eu estivesse acordada, eu estava de lente. Hoje em dia não. Eu só coloco quando eu vou sair ou quando eu vou gravar alguma coisa. Eu uso meio menos lente de contato. E tem que intercalar o uso de lente de contato com óculos para evitar a infecção? Sim. Porque o período que você não está de lente, você vai ter que ter um óculos. Então lembre sempre, quando você for comprar lente de contato, você tem que ter o seu óculos do mesmo grau para usar quando não estiver usando lente. E uma coisa que eu não falei, um dos motivos também de eu começar a usar lente de contato é que eu tenho isso aqui muito fundo, ó. Isso aqui afundou por causa do meu óculos, deformou o meu nariz. Eu tenho um afundamento aqui porque eu usava o óculos durante o dia inteiro porque eu não enxergo sem óculos. Então começou a afundar aqui, começou a me incomodar e é um dos motivos que eu uso o lente de contato também, para evitar marcar mais ainda esse negócio aqui. Quanto tempo você faz exames para trocar? Como eu troco a cada seis meses, a cada seis meses eu faço exames para trocar. E aí se eu sentir qualquer coisinha, tipo, ai, um cunditivite, ai, um tessol, ai, qualquer coisinha, eu aproveito que o teu clube de saúde não te paga para isso, eu vou lá e marco um consulto e vou. Então assim, eu não brinco com a saúde dos meus olhos. Uma vez por ano eu faço um check-up mais reforçado, com todos os exames que podem ser feitos no olho, porque é meu bem maior. Então assim, eu cuido muito da saúde dos meus olhos. Se um dia o médico falar, você tá proibido de usar lente de contato, eu vou parar de usar, porque eu prefiro não usar lente de contato do que ficar cega. Isso é óbvio, né? E uma outra dica para quem usa lente de contato são os lubrificantes. Que você pinga ao longo do dia, que você tem o olho pouco ressecado, no ar-condicionado, poeira. Eu usei muito o Cistane, ele é muito bom, porém quando eu fui na oftalmologista e tive aquele princípio de infecção, me indicaram o Yabak, que é muito mais caro, que foi R$60,00 um negocinho desse. Mas pra mim foi o melhor até hoje, é o que mais deixa a minha vista mais confortável. Então eu sempre tenho ou o Yabak ou o Cistane na bolsa. Quando você compra lente de contato, você pode tanto comprar numa ótica, eu passei a minha vida inteira comprando na fotótica. Sei lá, sou cliente de lá há mais de 10 anos, eu comprava meu óculos lá, fazia tudo lá. E aí quando eu fui usar lente, já comprei lá. As lentes atuais que eu tô usando são do site e-lens, mas eu tenho que ter um site para na lente também que vende. Então vale de você ver qual o site é mais confiável, mais seguro. Eu compro lá, nunca tive problema. Normalmente fala que chega em 15 dias, mas as minhas chegam, sei lá, em 5, uma semana no máximo. Chega muito rápido, super tranquilo. Achei muito confiável. E eu já compro com o meu grau, em cada olho o mesmo grau, certinho, nunca tive problema. Se esse vídeo foi útil pra você, por favor compartilhe, deixe seu like aqui no vídeo que é muito importante pra mim. Me contem se gostaram do cenário, esse vídeo mais íntimo, sentado no sofá, na cama, aqui, bem mix. Enfim, eu fiz com muito carinho pra vocês, eu não tirava o máximo de dúvidas possível. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e eu posso fazer uma parte 2 também, então vocês que mandam aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. E não deixe de compartilhar esse vídeo pra alguém que você acha útil essa informação, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!